Calma, calma, não começa não. Novos episódios toda terça e quinta. Está no ar mais um Desperte o Seu Lado Trader. Hoje com um tema extremamente importante e interessante, que é por onde você começar a estudar na Bolsa de Valores. Isso é muito importante, porque no final das contas, é o que vai ditar se você vai ter um início muito tranquilo e prazeroso ou completamente pavoroso e cheio de tropeço. Vamos ver. Primeira pergunta. Quais as dicas que você pode dar para quem está começando? Valeu, Vini Dael. Fala aí, Vini. Um grande abraço. Uma boa dica para você que está começando seus estudos na Bolsa de Valores. Se você já começou a estudar um pouco sobre Bolsa de Valores, mesmo que seja pelo Google, pelo YouTube, você já percebeu que é um mundo, um universo muito vasto. Tem muito conteúdo. E principalmente, muita gente falando sobre o mesmo conteúdo. Muita gente falando sobre o mesmo conteúdo de forma totalmente diferente. E muito conteúdo que não tem nem perna em cabeça. É uma loucura de verdade. Mas é isso aí. No final das contas, muito disso pode não te fazer sentido. Mas o mercado financeiro, ele é tipo time de futebol. Cada um tem uma escalação diferente, uma forma diferente de montar o seu time de operações e no final das contas, ler o mercado e investir. Isso é muito pessoal. É algo realmente que cada pessoa cria a sua própria imagem e algo que vai atender as suas expectativas, as suas necessidades, os seus prazeres de investimento. Então, uma boa dica é o seguinte. É você conhecer quem é a pessoa que está passando conteúdo para você. Você precisa ir atrás de alguém que entenda do assunto. E não que se venda e que venda algo, mas no final das contas, ele não entende nada. Todas as vezes que você for fazer um curso sobre o mercado financeiro, seja ele sobre análise técnica, análise fundamentalista, leitura de fluxo, qualquer tipo de coisa que você vai estudar de curso, antes de você sair pagando para Deus e o mundo, pega o título do curso que o cara está te vendendo e principalmente o conteúdo programático, joga no Google e se aparecer algum livro ou alguma bibliografia que você possa estudar por ali, opte em estudar por ali. Primeiro porque é muito mais barato. Em vez de você pagar num curso 2 mil, 5 mil e tem gente vendendo até por 8, você não precisa de ninguém lendo um livro para você. Você vai lá e lê. O curso dele tem no livro, é porque o assunto que ele está te vendendo não é dele, é de um livro. Então você vai lá, compra o mesmo livro por 50, 100, 200 reais, economiza uma grana preta e aí se aprofunda no assunto, você e o livro. Essa é uma dica de ouro. Se eu soubesse disso quando eu comecei, tinha economizado muito dinheiro, principalmente para começar o meu investimento. Uma outra coisa importante de vocês observarem é um curso que você vai fazer, você valida o fato de você pagar por esse conteúdo, se for uma coisa realmente genuína. Muita gente cria algo muito pessoal para ler, para investir, uma metodologia, uma estratégia, é algo pessoal. É claro que um ou outro pode até usar como base alguma coisa que ele leu do livro, alguma teoria muito importante, ou que faz muito sentido. Ok, mas o que você deve realmente procurar é esse tipo de conteúdo para tentar aprender uma forma de você aplicar o seu dinheiro, de você operar no pregão, de você escolher os ativos, o momento certo de entrar na operação, quando sair, onde botar o seu stop, onde mexer com o seu stop, se deve operar todo dia, se deve operar só de manhã, se deve operar só à tarde, a quantidade de posição que você faz. Isso tudo é muito importante de você aprender e geralmente a gente não encontra no livro. A gente só vai encontrar em quem tem muita experiência de pregão, muito tempo de tela. E é esse tipo de pessoal que você deve procurar. Antes de eu ler aqui a pergunta, eu quero falar para vocês continuarem mandando as suas dúvidas, sugestões, ideias aqui para a gente. Você pode mandar aqui no comentário do vídeo, você pode mandar em onde vocês adoram mandar, que é lá no direct do meu Instagram, vai aparecer para vocês agora, ou por e-mail, você também pode mandar se for mais fácil para você. Beleza? Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar o máximo que você puder. Ajuda aí a fazer o canal crescer. Beleza? A próxima pergunta foi o Guilherme Narciso que me mandou no Facebook. Você também pode mandar por lá. Tenho 30 anos e já tenho uma profissão, aliás, duas, as quais exerço e me sustento hoje. Pergunto, com essa idade, interesse e dedicação, acredita ser possível entrar nesse mercado e viver disso? e muito obrigado pela resposta. Beleza, Guilherme, eu trouxe a sua pergunta para cá ao invés de responder no Facebook, porque ela é muito boa, ela é muito importante, porque muita gente me pergunta isso o tempo inteiro e ela realmente vale ser explicada de uma forma mais profunda. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Quando alguém me pergunta esse tipo de coisa, principalmente a parte que fala, você acredita ser possível entrar nesse mercado e viver disso? Eu entendo essa pergunta na minha cabeça como se você estivesse falando assim para mim, olha, Leonardo, vou fazer uma faculdade de administração. Você acha que quando eu terminar a faculdade eu vou ser o presidente da Coca-Cola? Você entende que é impossível de eu saber ou de eu responder? O meu ponto é, com muita dedicação, com muita força de vontade e principalmente começando da forma correta, sem ser aos trancos e barrancos, sem ser perdendo seu dinheiro, sem ser gastando dinheiro fazendo um monte de curso que não vale para nada? Essa é impossível. Você tem um arrendimento alto vindo do mercado, você criando o seu dinheiro, tomando o dinheiro do mercado. Só que não é fácil e não é para todo mundo. Só que qualquer um consegue. Essa é a grande sacada da coisa. Você não precisa ser um físico, você não tem que ter um QI alto, você não tem que ser um matemático, você não tem que ter nada de necessário para fazer essa profissão dar certo. Ou se você não quiser levar tão a sério assim, em se tornar um profissional para fazer dar certo aos seus investimentos no mercado financeiro, seja o ativo que for. Você só precisa de dedicação e, claro, um caminho. No começo, realmente, esse ponto de caminho, um norte, uma direção para você seguir, se aprofundar, é muito importante. E uma outra coisa, Guilherme, eu não vejo por que essa mania que vocês têm de excluir as suas profissões. Eu tenho um emprego aqui, eu quero largar o meu emprego para virar trader, ou eu tenho, no seu caso, dois empregos, eu quero largar eles no futuro para virar trader. Você pode ser trader e ter o seu trabalho, não tem problema nenhum. Você pode não ter o dia inteiro, mas aí a gente chama de janela operacional. Poxa, tem dois trabalhos, então que você tenha 40 minutos para você se dedicar ao mercado, para olhar o mercado, para operar. ok, você vai ser um trader de 40 minutos. Está ótimo. No futuro, se você quiser arrumar mais tempo e tentar conciliar com os seus dois trabalhos, ok, mas perde esse pensamento de abandonar tudo, que eu nem sei se você colocou nesse ponto, mas eu sei que muita gente faz isso e pensa assim, perde esse pensamento. Você pode ser um trader por muitos anos e manter uma profissão numa boa. Você é um trader na hora do almoço, você é um trader quando chega em casa às 4 da tarde, eu vou operar de 4 às 6 ou só no período matinal. Gente, você pode sim conciliar uma coisa, não exclui a outra. E olha só que importante, quando você quer abandonar o seu emprego, abandonar a sua fonte de renda para viver de trade, se você já não for um operador profissional, aí é que o bicho pega. Porque as suas operações, elas necessariamente têm que ter lucro, senão você não tem dinheiro para pagar suas contas, para viver. E o peso emocional que vai ter isso ao longo do dia e ao longo do mês. Você está preparado para viver esse peso? Se você não tiver, calma, com o tempo você vai se profissionalizando. Demora muito. Eu espero que eu te ajudando demore muito menos do que foi para mim. Eu, como eu já disse, completei 24 anos como investidor, como um trader no mercado financeiro. Só que nesses 24 anos, eu não tenho só de sucesso. O começo foi bem complicado, principalmente porque nem existia o pregão como ele é hoje. Era um outro tipo de mercado. mas eu posso falar com tranquilidade que pelo menos nos últimos 11 anos a coisa começou a pegar no tranco. A minha vida de trader começou a andar para frente e nos últimos 6 anos a coisa realmente decolou. Então você vê, eu demorei 24 anos, mas nos últimos 6 desses 24 a coisa decolou. Eu espero que para vocês, com a minha ajuda, a coisa seja bem mais fácil. Até o próximo vídeo. Tchau.